Bom, vou começar para fazer uma oração, essa música para mim é uma oração, uma oração ao ser humano, e eu acho que principalmente ao ser humano chamado brasileiro, e se liga. E eu que é puro, anjo, acende tudo, paul, acende tudo, acende tudo, pra gente se olhar, pra gente se ter isso, feliz. E não dá a separar o que é real do sonho, e nem eu de vocês, nem vocês, nem eu de vocês, nem vocês, nem vocês. Eu não estou aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra mim, quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Eu não estou aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra mim, quero ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa voltar. Já sei, vou estar sozinha sem pedir os seus, se eu sofrer, quem é que vai chorar, por mim? Já sei, vou estar sozinha sem pedir os seus, se eu sofrer, quem é que vai chorar, por mim? Eu sou a minha vida, não me diga de nada Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Vai, vai, tristeza, vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza, não me desistou aforçar Vai, vai, tristeza, vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza, não me desistou aforçar Não me diga de nada 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 Eu sou a minha vida, eu sou a minha vida Vai, vai, tristeza, não me desistou aforçar Vai, vai, tristeza, não me desistou aforçar Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza Vai, vai, tristeza, não me desistou aforçar 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 Amém. 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 Amém.